Grata! Bom, a gente vai se montar para lá! Ah, esse peixe só com a morgueira! Esse é o ganhou, não? Ah, mas vem aqui para cima, puxas para aqui, ele vem até aqui acima! Ah, não tem que a morgueira aí, cara! Epá, puxa esse peixe! Epá, esse peixe é um peixe que eu mostro! Tem que a morgueira! Então tiras-o ali para voar! Ah, mas esse peixe vai acender! Eu peixe, né, o pessoal vai acender como vocês estão! E vamos, puxa e puxa! Ok! É, então... A ver, não dá para comer! Está aqui para lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Não! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ano que você faz? A água tem que ser 1.5 kg Ah se você tem mais 1.5 kg Tá pressão Pouco já viste Tá vindo Tá vindo aí Já sabes que isso me dá Não tô quer, tá bom Só fiz a mil na arruenta Por isso aqui Não É É uma pausa Tá gordo, duro Tá bem bom, é um pão chelinho.